Aê, DJ Rubio tá onde? DJ Rubio tá aí Aê, chegou sexta-feira, tá ligado né? Nada muda, ó Saio de casa, passo na deg, em bico pra loja Pego um Columbia pra nós carburar A rapaziada já passou o papo Que hoje na quebra o baile vai focar E o perreco não vai encostar Dia de maldade, o pai vai nos trajes Com aquela meiota toda depenada Que já tem uns dias que eu tô querendo sacala da mata Com a gata na garupa e o de chavo na favela No meio do baile eu sou atração Com combo de jack ou lança na mão Pra viajar de SP tentar se envolver mas não arrumar nada Porque hoje eu pego você e amanhã mando meter macha Porque nas antigas não dava uma atenção Hoje ela zê que da lama surgiu mais um diamante Nas antigas não dava uma atenção Hoje ela zê que da lama surgiu mais um diamante Saio de casa, passo na deg, em bico pra loja E pego um Columbia pra nós carburar A rapaziada já passou o papo Que hoje na quebra o baile vai focar E o perrego não vai encostar Dia de maldade, o pai vai nos trajes Com aquela meiota toda depenada Que já tem uns dias que eu tô querendo sacala da mata Com a gata na garupa e o de chavo na favela No meio do baile eu sou atração Com combo de jack ou lança na mão Na linha de SP tentar se envolver mas não arrumar nada Porque hoje eu pego você e amanhã mando meter macha Porque nas antigas não dava uma atenção Hoje ela zê que da lama surgiu mais um diamante Nas antigas não dava uma atenção Hoje ela zê que da lama surgiu mais um diamante DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Eu tô querendo sacala da mata Com a gata na garupa e o de chavo na favela No meio do baile eu sou atração Com combo de jack ou lança na mão Com a gata na garupa e o de chavo na favela